Olá, pessoal! No clima da reta final da maioria dos estaduais pelo Brasil, o Gol de Canela resolveu trazer o nome de alguns jogadores velhos conhecidos do futebol brasileiro que tiveram a infelicidade de serem rebaixados com seus times nesta temporada. Confere só! Rebaixados na elite do Campeonato Paulista de 2019, São Bento e São Caetano tiveram em seus elencos tantos veteranos neste início de temporada que quase daria para fazer um vídeo só com eles. O Bentão, por exemplo, foi o que mais exagerou neste quesito. Fora o lateral Marcelo Cordeiro, ex-internacional e Botafogo, que já está na equipe há algumas temporadas, participaram do elenco rebaixado, os experientes atacantes Alexandro, Thiago Luiz e Éder Luiz, ambos rodados por diversos clubes aqui do Brasil, além do goleiro Renan, com passagem pelo internacional e até pela seleção brasileira. Já o São Caetano contou com três nomes experientes que também pouco puderam fazer para impedir o descenso da equipe. Foram eles os meias Williams e Christian, ambos com passagens por Flamengo, Corinthians e futebol europeu, e o atacante Rafael Marques, velho conhecido da torcida do Palmeiras, Botafogo e de outros grandes aqui do Brasil. De todos esses veteranos de São Caetano e São Bento, apenas o Williams e Rafael Marques devem trocar de clube ainda neste semestre. Apesar de sequer ter jogado a fase principal do Campeonato Carioca de 2019, o tradicional América, acredite, foi rebaixado para a Série B do estadual. Isso porque o regulamento previa que o Mecão, juntamente com o americano, equipes que haviam conquistado o acesso na Série B1 em 2018, precisavam ainda passar por uma seletiva antes de chegar à fase de grupos do Carioca, algo que o América não conseguiu. Deixando esse regulamento esquisito de lado, no elenco do Mecão, dois veteranos conhecidos fizeram parte no início da temporada. O goleiro Deola, aquele mesmo revelado pelo Palmeiras, e o volante Sandro Silva, também ex-Palmeiras, e com passagens por outras grandes equipes aqui do Brasil, como Vasco, Cruzeiro e Internacional. Apesar do descenso, os dois jogadores devem permanecer no Mecão o restante desta temporada. Agora vamos para Minas Gerais, onde o Tupi, outro rebaixado estadual, contou com veteranos famosos em seu elenco. O Meia Nélio, ex-promessa do Flamengo e que chegou a ser chamado de Novo Zico no início da carreira, além do zagueiro Aislan, chamado de Novo Lugano na base do São Paulo, e também com passagem pelo Vasco da Gama, fizeram parte da campanha desastrosa que rebaixou o Tupi para o módulo 2 do estadual, após 13 anos na elite. Com 31 anos, Aislan já deixou o Tupi e acertou sua transferência para o Serra do Espírito Santo para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Já Nélio, que está com 35, ainda segue com o futuro indefinido. Quem lembra do atacante Mariano Trípode? Argentino que já passou no Brasil por clubes como Atlético Mineiro, Santos e Vitória. Pois bem, o experiente jogador esteve no elenco do Metropolitano, um dos rebaixados na edição de 2019 no estadual de Santa Catarina. Aliás, este já é o segundo rebaixamento do clube nos últimos três anos. Com 32 anos, Trípode fez sua quarta passagem pelo clube de Blumenau, e nesta temporada participou de nove jogos e marcou apenas um gol. Para o restante da temporada, o seu futuro segue indefinido. Para finalizar, voltamos para São Paulo, mas agora para a terceira divisão estadual. O folclórico Túlio Maravilha, de 49 anos, e o uruguaio Beto Acosta, de 42, foram rebaixados pelo Taboão da Serra para a quarta divisão do Paulista. Com esta dupla de ataque de mais de 90 anos, o Taboão terminou na vice-lanterna da competição, com 10 pontos conquistados, em 7 derrotas, 7 empates e 1 vitória. Túlio, que chegou ao clube com o projeto de marcar o seu gol de número 1.001, conseguiu seu objetivo. Balançou as redes na última rodada, no confronto contra o São Carlos, depois de três partidas passando em branco. Já Acosta também deixou a sua marca, aliás, logo em sua estreia no empate contra o Barretos, mas depois disso não marcou mais gols. Com carreiras quase intermináveis, não dá para cravar qual será o destino desses jogadores ainda nesta temporada. Pessoal, se vocês lembraram de alguém que não está nesse vídeo, deixe aqui nos comentários, porque eu vou ler todos, e se possível vamos fazer uma segunda parte desse vídeo, tá bom? Ah, e não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais! E aí Tchau, tchau.